Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Olha eu aqui de novo com mais uma receitinha deliciosa aí, tá certo? Que eu fiz, experimentei, adorei, aprovei e quero também que vocês experimentem aí também, façam qualquer coisa aí. Deixe aqui nos comentários, você ainda que não é inscrito aqui no canal do Receita Toninho Neto, pessoal, chega aí, vem fazer parte de nossa família, hoje eu estou trazendo aqui um bolinho de flocão de milho. Rapaz, eu não tinha feito ainda, cara, e é muito fácil, fácil, eu nunca vi uma coisa tão fácil no mundo, num instante fica pronto, você não se mela muito, vem cá que você vai ver só como é que faz, vamos lá? Aqui nós temos uma xícara e meia de flocão, tá certo? Pode ser qualquer marca. Nós temos uma xícara, vamos colocar acima um pouquinho da metade, tá certo? Um dedinho acima da metade de açúcar. Sal, vou botar uma pitadinha de sal, tá certo? Pra dar uma quebrada no açúcar. E duas caixinhas de creme de leite, tá certo? Deixa eu colocar umas pra cá. Duas caixinhas de creme de leite, de 200 gramas cada. E é só isso pessoal, a receita, por incrível que pareça, só leva a isso. Não mela, não precisa de liquidificador, não precisa gastar energia, tá certo? Muito fácil. Até misturar bem os ingredientes. Muito fácil, não é não? Qualquer um faz aí, tenho certeza que você já está com vontade de fazer essa receitinha aí. Isso aí com um cafezinho. Falando em café pessoal, tem um cafezinho cremoso aí, viu? Vou deixar, vai passar em cima aí, ó. Na sua telinha agora. Cafézinho cremoso aí também só leva café e açúcar. Muito fácil. Vocês vão amar. Meu filho não gostava de café de jeito nenhum. Depois que eu fiz esse café, agora ele quer tomar direto. Olha como ficou. Já está cheiroso. Olha. Olha como fica. Agora vamos para o fermento. Eu vou usar a tampinha. Mas quem não tiver desse fermento de tampinha, se for de saquinho, alguma coisa desse tipo, tá certo? Você usa, para essa quantidade aqui, uma colher de sobremesa de fermento. E agora, novamente, vamos mexer. Vamos misturar primeiro. Quem ainda não é inscrito no canal aí, se inscreve aí, tá certo? Dê aquela força ao nosso canal. Compartilhe esse vídeo aí para a sua família, para seus amigos no Face, com quem você quiser. Pronto. Agora, numa forma untada com margarina, nós vamos colocar. É normal a fuba ficar puxando, viu? Porque a fuba é seca, né? Quando só tem creme de leite, aí ele fica chupando o creme de leite. Pronto. Agora nós vamos levar ao forno, tá certo? Para por aproximadamente uns 30 minutinhos. Bom, pessoal. Acabei de tirar do forno o bolo. Deixei um pouquinho, tá certo? Para esfriar. Deixei um tempinho para esfriar. E agora é só desenformar. Como eu untei com margarina, é muito fácil você... O segredinho aqui, depois que esfriar, é você dar uma batidinha de lado aqui, ó. Tá certo, olha. Deu uma batidinha aqui de lado, ó. Você solta. Olha como ele fica. Ele descola todinho, tá vendo? Descola. Vamos ver como ele ficou agora, vamos. Como a forma, ela é funda. Eu vou colocar um prato aqui, pequeno, né? E vou segurar e inverter. Vou fazer aqui do lado da pia, esse melar. Vamos pegar um prato maior. Olha como ficou. Olha para aqui. Vamos pegar um prato maior e desenformar. Muito fácil. Olha para aqui que linda. Lindo, ficou lindo. E é só aproveitar. Vamos partir um pedacinho, vamos partir um pedacinho. Olha para aqui. Olha a faca. Olha a faca. Deixa eu botar mais para cá, porque a câmera está... Está muito na frente. Olha a faca. Olha a faca. Olha a faca. Rapaz. Olha para aqui. Vou fazer para a faca mesmo, para você ver. Olha. Olha para aqui como ele ficou. Minha forma é grande. Ele ficou um pouco achatado. Ele ficou um pouco achatado, porque a minha forma é grande. É grande, sabe? Não é daquelas pequenininhas. Eu fiz uma porção para pequeno. Está certo? Mas está muito cheiroso. Olha que cheiro. Oh, delícia. Um. Por favor.